Olá, tapense, cidadão e cidadã da Grande Tapes. No programa Te Liga de hoje, nós vamos tratar sobre a reforma trabalhista, o antes e o depois. O que estava em vigor pelas antigas leis trabalhistas da CLT e demais leis que a sucederam, com a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467, de 2017. Na tela, nós acompanhamos três itens, ou três direitos, que foram alterados pela reforma trabalhista. Na coluna 1, conforme nós apresentamos, estão os direitos a férias, a homologação da rescisão de contrato de trabalho e o descanso intermitente, que é o descanso interjornada, que é o descanso do meio-dia, o descanso para a refeição, o descanso para o almoço do trabalhador, da trabalhadora. Muito bem. A segunda coluna é o antes, ou seja, antes da reforma trabalhista. Qual era o direito trabalhista para que empregadores e trabalhadores seguissem e se norteavam dessa legislação para cumprir, para atender. E na última coluna, que é a coluna terceira, é o depois, ou seja, depois da reforma trabalhista, o que está vigindo agora, neste momento. Nas férias, por exemplo, o direito anterior, o direito trabalhista anterior, e a legislação anterior à reforma, dizia que era de 30 dias anuais, com possibilidade de vender um terço das férias, a pedido do trabalhador, ou seja, 20 dias de gozo de férias, com 10 dias recebendo pela venda das férias. Gozava 20 dias e vendia 10 dias de férias. Isso foi alterado na reforma trabalhista. Na reforma trabalhista, ela pode ser dividida em até três períodos. As férias, que antes eram de 30 dias, continua sendo de 30 dias, mas agora ela pode ser dividida em três períodos. E esses três períodos, o primeiro período, não pode ser inferior a 14 dias. Os dois últimos períodos restantes, cada um deles tem que ter um período mínimo de 5 dias cada um. Um exemplo, pode ser 14 dias de férias, o segundo período com 11 dias de férias, e o terceiro com 5 dias. Ou 16 dias de férias, mais 9 dias de férias, mais 5 dias de férias. E assim você vai fazendo o cálculo para ver o que é possível fazer. Dá para fazer 15 mais 10 e mais 5. E isso tem que ser previamente acertado entre a empresa e o trabalhador. Uma questão também que ficou definida nesta legislação trabalhista, foi de que não se pode dar férias, no nosso entendimento, não podia mais, não podia isso acontecer nem na anterior. Agora, a gente ficou claro para alguns legisladores, para alguns operadores do direito trabalhista, que nós consultamos, inclusive, nos disseram que agora não pode ser, está lá na legislação, não pode ser dada férias na sexta-feira. Não pode iniciar na sexta-feira. O primeiro dia de férias inicia na sexta-feira. Ou na quinta-feira, porque sexta-feira é feriado. No nosso entendimento, isso já era regulado na legislação anterior e férias não poderia iniciar em final de semana, em feriado. Então, o último dia de trabalho do trabalhador era na sexta e começava as férias, a contar as férias a partir de segunda-feira. Se ele trabalha no sábado, trabalhava no sábado e as férias começam na segunda-feira. Mas agora está claro isso nessa nova legislação e isso determina que será concedido três dias antes de final de semana e de feriados. Então, para que não faça dúvida. Então, essa é a questão relacionada às férias. Na homologação, uma mudança que está sendo ainda apropriada aí pelas empresas, pelos sindicatos e pelos operadores do direito trabalhista. porque a homologação antes se dava na empresa quando o trabalhador tinha menos de um ano de trabalho. Então, para aquelas rescisões de contrato de trabalho, onde o trabalhador tinha menos de um ano de trabalho, eram realizadas na empresa. Quando ele tinha mais de um ano de trabalho, eram realizadas as homologações no sindicato do trabalhador, no sindicato do trabalhador, ou no Ministério do Trabalho. ou no Ministério do Trabalho. Um dos dois órgãos, isso está lá definido no artigo 467, parágrafo 1º da CLT. Então, estava lá, regulado isso por lei, um direito consagrado na consolidação das leis do trabalho, que a homologação era assim. Na reforma trabalhista, isso modificou, se alterou. A figura do sindicato, aliás, na reforma trabalhista, ela não é só aqui que ela é... A figura do sindicato é descartada, assim. A tentativa é de tirar o sindicato da companhia, da informação, da orientação ao trabalhador. A reforma trabalhista, em relação a isso, fica claro isso. E aqui fica mais evidente ainda. A homologação, agora, independente do trabalhador ter menos ou mais de um ano de trabalho, se o contrato dele tem menos ou mais de um ano, isso independe. Qualquer homologação hoje das recepções de contrato de trabalho se darão na empresa. Na empresa. Presentes o advogado da empresa e o advogado do trabalhador. Podendo, por opção do trabalhador, por opção do trabalhador, que esse advogado seja o mesmo advogado do sindicato. É isso que está lá na lei. Na lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Ou seja, a figura do sindicato, ela fica descartável. E isso também cria uma obrigação, de certa forma, para o trabalhador. Porque o trabalhador tem que se fazer representar. Na empresa. Tem que estar lá para que a homologação, para que a rescisão de contrato de trabalho seja considerada como homologada, ele terá que se fazer representar através do advogado. Alguns sindicatos, inclusive, estão fixando uma tarifa, uma taxa. Porque agora, como eles não são mais obrigados a homologar, eles estão cobrando uma taxa. Algumas empresas estão pagando o valor para terem maior garantia da homologação. Então, continuam fazendo no sindicato, pagando a taxa e tendo essa garantia. Porque essa legislação trabalhista trouxe, na verdade, uma instabilidade jurídica nas relações do trabalho no Brasil. Então, o empresário, o empregador, para não pagar o preço de uma homologação mal feita, ele prefere pagar a taxa que alguns sindicatos estão criando e homologar a rescisão no sindicato da categoria. Outros, a gente sabe muito bem como é que funciona isso, o empregador acaba repassando para o empregado isso. O empregado exige que seja no sindicato. O empregador entende que deve-se cumprir a legislação. Olha, se você quiser fazer no sindicato, você paga o custo. Lá estão cobrando tanto. O empregado acaba pagando o custo. E aí, se não for o sindicato, e se não for o advogado do sindicato, ele vai ter que igual pagar o advogado. Porque nenhum advogado, nenhum profissional liberal, na área do direito trabalhista, vai se fazer presente numa homologação trabalhista, uma homologação de uma rescisão de contato de trabalho, sem receber os devidos honorários. É óbvio, isso é um encargo novo para o trabalhador, que a reforma trabalhista trouxe. No descanso do meio-dia, do almoço, o descanso para a refeição, antes, o descanso, dependendo da região, dependendo do trabalho, dependendo da atividade da empresa, ele era de uma hora, o mínimo de uma hora. Algumas atividades com duas horas, alguns casos, por circunstâncias específicas, até tinham um período maior, mas ele era no mínimo de uma hora. O descanso semanal, que é o descanso reservado à refeição. Na legislação trabalhista atual, ou seja, a partir da reforma trabalhista, o descanso pode reduzir até 30 minutos. Ou seja, ele pode ficar em 30 minutos para almoço, para a refeição. E aí, mediante acordo com o trabalhador, mediante o acordo coletivo de trabalho, ele poderá, a diferença do intervalo, que é o intervalo legal, ele poderá ser diminuído na entrada ou na saída final da jornada, no dia. Ou seja, usei 30 dias de descanso na hora do almoço e vou sair 30 minutos mais cedo. Então, esses são os três pontos que nós analisamos hoje, os efeitos da reforma trabalhista na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira, gaúcha e tapense. Acompanhe o Te Liga, participe do debate, promova a cidadania e continue a promover o programa Te Liga da Lagoa TV. Obrigado e até o próximo programa.